Olá, graça e paz. Neste próximo domingo, o último domingo do mês, o apóstolo vai tratar de dois assuntos importantes na igreja. Pela manhã, valores de Jesus na família. Este é o fato mais importante para ser vivido nestes últimos tempos. Resgate daquilo que Jesus chamou de família. Família bendita do Senhor. E no culto das 18 horas, nós vamos falar sobre Apocalipse, aqueles que dormem no Senhor. Teremos um domingo cheio da glória de Deus. Mas este domingo só será realmente um domingo de grande importância e valor se você o consagrar a Deus, se você o santificar ao Senhor, se você se separar para dedicá-lo a Jesus Cristo. A igreja do Senhor precisa disto, de voltar aos princípios que nortearam os primeiros, a igreja primitiva e voltar a viver o cristianismo, livre de fariseísmo, mas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo, família. Pela manhã, valores de família. À tarde, Apocalipse, os que dormem no Senhor. Eu aguardo por você aqui na Cristo Vive, a Cristo Vive, a Cristo Vive é a igreja do Senhor para a sua vida. Graça e paz.